4. O 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 青 da mesa 2. 3. 1. 2. 2. 1. 1. Já mais de domingo é só que o grifo de álbum chora É isso que eu quero, é isso que eu quero É isso que eu quero, é isso que eu quero Muito malote, tô cada uma bag de grifes Sei que tu dois, ela é terra Fode comigo, os piranha da barra Sinta gostoso, refugio com medo Muito malote, tô cada uma bag de grifes Sei que tu dois, ela é terra Fode comigo, os piranha da barra Sinta gostoso, refugio com medo Dente amarelo, cara dourado A gada é malvada, botada de pato Tem nota amarela, tem nota garante Tem nota de sol, tem de luz que eu quero Fode comigo, os piranha da barra Sinta gostoso, refugio com medo Muito malote, tô cada uma bag de grifes Sei que tu dois, ela é terra Fode comigo, os piranha da barra Sinta gostoso, refugio com medo Fiquei já fudeu essa nega pra mim Desculpa, meu sonho da pato e gostoso P-L-A-C-K-D-O-U-T Hello, nigga This audio was made by Zizou O que o mundo desculpa, amarelo tudo Se ini acerta de doação, o menos Sinta é gravida Obs é isso, entregando a Lei O mundo desculpa Fiquei com vaccination do Comなるほど Ter explicando que é o nome do Eduardo Eduardo é um efeito! No Senhor! Eu sou eu e eu! Eu sou eu! Eu sou eu e eu! Eu sou eu! Eu sou eu... Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! E aí F.W. Kiddo 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 F.W. Kiddo